Oi meus amores tudo bem com vocês? Para quem não me conhece eu sou a Cristina e esse é o meu canal sejam todos bem-vindos. E no vídeo de hoje gente eu vim com mais um sabão de água para vocês. Essa receita aqui é bem parecida com o último sabão que eu fiz. Só que nessa receita eu usei a metade de óleo usado e a outra metade de banho de porco. Só para mostrar a diferença quando a gente faz um sabão só com óleo e quando a gente mistura a banha junto. Então vamos para os ingredientes. Meus amores para essa receita eu vou usar meio litro de óleo. Esse óleo ele está em temperatura ambiente. Eu vou usar meio litro de banha de porco. Essa banha de porco eu derreti. Olha porque ela é bem durinha. Eu vou mostrar para vocês. Então eu derreti meio litro de banha de porco que eu vou usar nessa receita. 50 gramas de sabão em pó que pode ser qualquer sabão em pó. E se você não sabe quanto que é 50 gramas são quatro colheres rasa. Tá bom? Vou usar 125 ml de detergente ou 15 colheres de detergente caso você tenha alguma dúvida. Vou usar um litro de água. Aqui eu só tenho meio litro mas depois eu pego o outro meio litro. E aqui eu tenho 250 ml de soda líquida gente que é a soda 50%. Então vamos começar a receita. Então aqui eu vou colocar meio litro de óleo. Esse óleo está em temperatura ambiente. Eu vou medir nesse próprio potinho aqui, olha. Meio litro de banha de porco. Porque eu não vou usar nem mais e nem menos. Vou usar a quantidade certinha aqui na receita. Olha, sobrou um pouquinho aqui no meu potinho porque eu só vou usar meio litro. Vou misturar aqui o óleo com a banha. Vou pôr as minhas luvas. Prontinho. E já vou começar a acrescentar a soda, gente. Eu vou colocar a soda aqui e eu vou mexer por um minutinho. E esse sabão, gente, a gente não pode ter preguiça de mexer. Porque ele vai ter que ser mexido durante uma hora. Se você quiser fazer ele no mix ou no liquidificador, você pode. Aqui eu vou bater ele no mix. Só que aí eu vou falar pra vocês quanto tempo eu vou demorar pra bater esse sabão aqui no mix. Mas se for na mão, vocês vão ter que bater esse sabão aqui durante uma hora. Vou aproveitar e já vou pegar mais meio litro de água. Prontinho. Já deixei mais meio litro de água aqui separado. Mexendo rápido, gente. Se você não tiver tempo de fazer esse sabão, se você não tiver muita paciência, então você escolhe um outro momento pra fazer esse sabão. Porque é o sabão da paciência. Mas o resultado dele fica incrível. Aqui eu já mexi um minutinho. Agora eu já vou colocar o meu um litro de água. Aqui eu tenho meio litro. E aqui eu tenho mais meio litro. Dando um total de um litro de água. Nessa receita, gente, se vocês quiserem clarificar, vocês podem clarificar. Então você coloca 50 ml de água de lavadeira. Só que aí vocês vão diminuir 50 ml da água que você usou na receita. Você tira 50 ml de água pra colocar 50 ml de água de lavadeira. Eu falo água de lavadeira, mas é água sanitária. Aqui já passou um minutinho e eu já vou colocar o meu sabão em pó. Como eu falei pra vocês, são 50 gramas. Que dão 4 colheres rasa. Colocando e mexendo sempre. E já vou acrescentar também os 125 ml de detergente. Qualquer detergente de qualquer cor. Esse que eu tô usando aqui é o de coco. É o de coco de mercado. Eu medi aqui pra vocês, deu 15 colheres. Se você quiser, você pode fazer esse sabão com óleo novo? Pode. Só que vai demorar muito mais pra dar o ponto. E vai demorar muito mais pra ele ficar duro. Você pode fazer ele só com óleo usado? Também pode. Mas é a mesma coisa, gente. Ele vai demorar pra dar o ponto. E ele vai demorar bastante também pra endurecer. Eu fiz um outro sabão de água que eu usei só óleo. Um óleo bem usado, mas era só óleo. E ele demorou 30 dias pra ficar bem duro. Depois eu mostro pra vocês. Então agora eu quis fazer essa receita com óleo e a banha. Pra vocês verem que ele vai ficar duro em menos tempo. Eu sei que tem muita gente que não tem paciência de esperar, né? Então é só acrescentar a banha ou o sebo. Pode ser o sebo também. E que cor que vai ficar o seu sabão? Aí vai depender do tipo de óleo que você usou. Se você usar um óleo muito escuro, provavelmente ele vai ficar mais amarelinho. E se você usar um óleo mais clarinho, ele vai ficar mais branquinho. Quem não tiver soda líquida ou não gosta de usar, então você pode fazer com a soda escamas 99%. E aí quanto que você vai usar? Você vai usar 165 gramas diluído em 200 ml de água. Só que aí você vai tirar 200 ml da água da receita pra diluir a sua soda, tá bom? Agora aqui, gente, eu vou entrar com o mix. Mas vocês já sabem que se for na mão, vocês vão bater uma hora. Eu vou bater com o mix, mas eu vou falar pra vocês quanto tempo que eu bati no mix. Meus amores, aqui eu bati 20 minutos, cravado no relógio. Mas vocês já sabem, se for bater na mão, é uma hora. Porque se você bater menos de uma hora, não dá certo essa receita, gente. Então se atente para os detalhes. Eu peguei uma bandeja aqui. Essa bandeja tem capacidade pra 3 litros, porque algumas pessoas me perguntam, né? E eu untei ela um pouquinho com óleo. E essa receita aqui, gente, vocês não podem alterar. E ao longo do vídeo aí, eu vou deixar outros vídeos pra vocês. De sabão de água e outros sabões também. Pra vocês, pra quem ainda não conhece meu trabalho, conhecer um pouquinho mais. Deixa eu dar uma batidinha nele, ó. Deixa eu arrumar aqui pra ficar bonitinha. Essa parte de cima, ó, já tá começando a endurecer. Esse sabão aqui, meus amores, como ele é feito com banha, ele vai ficar duro bem mais rápido. E agora eu vou esperar ele endurecer. E depois eu venho trazer o resultado pra vocês, tá bom, gente? Três horas depois, e olha o resultado desse sabão. Já tá bem firme, ele já tá bem duro. Então agora eu vou cortar junto com vocês. Ele tá tão sequinho, gente, olha, que ele já se soltou aqui, olha, da bandeja. Vocês conseguem ver aqui no canto, né? Então vamos desenformar. Olha, gente, que coisa linda. E o tempo de cura desse sabão é de 21 dias. Essa aqui é uma receita, olha, pra você que vende, é a melhor opção. Talvez esse vídeo fique um pouco mais longo, mas eu precisava dar informações importantíssimas pra vocês, gente. Então fica comigo até o final, tá bom? Depois que eu cortei esse sabão, eu desenformei e cortei, eu fiz o teste da espuma, eu gravei pra vocês. Mas como ele ainda não tava seco o suficiente pra me bater uma pedra na outra, eu resolvi deixar ele mais alguns dias secando, pra depois finalizar o vídeo aqui pra vocês. E como eu tenho o costume de sempre bater uma pedra na outra, se eu não fizesse isso no final do vídeo, talvez ficasse pessoas com dúvida se realmente esse sabão endurece. Então eu preferi esperar mais alguns dias. E eu quero aproveitar pra dar uma dica pra vocês. Se você demorar muito pra desenformar, pode acontecer de juntar um pouquinho de água no fundo da bacia, mas isso é normal, gente. Mas depois que você cortou e você desenformou, se você quiser, você pode colocar um papelzinho em toalha, como eu fiz aqui, um guardanapo, um pano de prato bem limpinho, que ajuda a secar bem mais rápido. E você vai perceber que ele vai dar uma murchadinha também, gente. Isso é natural, porque o excesso da água acaba evaporando. Mas isso é super normal. E eu também quero mostrar uma coisa pra vocês. Esse aqui é o primeiro sabão de água que eu fiz. Olha só como ele tá durinho. Só que ele demorou 30 dias pra secar, gente. E esse aqui que eu usei a metade de óleo e a metade de banha de porco, ele demorou 15 dias pra ficar duro. Então ele vai ficar duro antes dos 21 dias de cura. Então agora vamos pro teste da espuma. Então, gente, eu peguei aqui a minha esponjinha, que não tem nada, olha. Vou mostrar pra vocês. Vou passar um pouco aqui desse sabão pra gente ver se espuma, né? Vamos agora pro teste da verdade. E, gente, aproveita e escreve pra mim por quanto vocês venderiam uma pedra de sabão dessa de 200 gramas pra quem quer vender e não tem noção de preço. Esse aqui foi uma receita bem barata. Então, quanto vocês vendem aí na região de vocês? Escreve aí embaixo pra mim a região que vocês moram e por quanto vocês venderiam cada pedra dessa. Olha lá. E, gente, me segue lá no Instagram, é canaldacristina__oficial. Ajuda lá o Instagram a crescer um pouquinho. Tá tão pequenininho, gente. Conto com vocês lá, tá bom? Olha lá quanta espuma esse sabão faz. E a receita dele, ó, super baratinha. Olha. E depois eu vou fazer um outro sabão de água desse usando menos ingredientes do que eu usei aqui pra vocês verem que também dá super certo. Vai ficar mais barato, mais econômica ainda, gente, essa receita. E eu vou fazer também o sabão com a soda em escamas pra mostrar pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, gente, compartilha nas suas redes sociais, no WhatsApp e no Facebook. Olha só que maravilha esse sabão. Até compensou ficar uma hora batendo, né? Apesar que eu bati no mix, eu usei só a metade do tempo. Mas se você bater uma hora, também vai compensar, ó. Por esse resultado. Olha que lindo. Quanta espuma. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Não deixa de deixar aquele like. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.